Hoje na história! Em 1º de junho de 1990, durante uma reunião de cúpulas de superpotências em Washington, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o líder soviético, Mikhail Gubertshev, assinaram um acordo histórico para encerrar a produção de armas químicas e começar a destruição das reservas de ambas as nações. Segundo o acordo, agentes locais de ambos os países acompanhariam o processo de destruição dos armamentos, O tratado, que demandava uma redução de 80% de seus arsenais de armas químicas, fazia parte de um esforço para criar um clima de mudança que desencorajaria nações menores a armazenar e usar armas letais. Esse tipo de arma foi desenvolvido pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1990, a maioria dos países do mundo possuía a tecnologia necessária para fabricar armas químicas e alguns, como o Iraque, haviam se desenvolvido em guerras químicas nos anos anteriores. Os Estados Unidos e a Rússia começaram a destruir seus arsenais no início dos anos 90. Em 1993, os Estados Unidos, a Rússia e outras 150 nações assinaram um tratado abrangente que bania armas químicas. O Senado dos Estados Unidos ratificou o tratado em 1997. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.